Eu me arrependo muito de ter usado aquilo, me arrependo muito. É, ele não vai nem saber. Eu amo tanto minha conta, se eu perdesse eu ia ficar tão chateado. E eu acreditei em pessoa errada. E o Luan deu mais uma chance pra mim. Quem nunca errou, não é mesmo? Hoje, dia das crianças, eu vou dizer sim pra tudo que ele pedir. Já tô começando a me arrepender. Já que meus jogos preferidos são Free Fire e Block Streets, Luan, eu quero diamantes e Robux. E lembra daquele ditado, hein? Sim, hein? Que medo. Estamos aqui na conta do Miguelito. O Miguel tem alguns itens raros na conta, como a calça angelical vermelha, a calça angelical dourada e a calça angelical da puma. Tem mais algum item raro na tua conta, Miguel? Queira mostrar? A camisa de 2018. 2018. Mas essa aqui tem na loja pra todo mundo que quiser conseguir comprar. É, pior. Eu acho que não tem mais nada. Mas a cobra... Verdade, essa skin aqui é bem rara. Ela tá ali, ó. Essa aqui? É. Da hora, ó. Tem logo as três, rapaziada, ó. Para de mostrar as skins, Clash. Eu quero a quantidade máxima de diamante me dá, Clash. Nossa. 5.600 diamantes. 210 mangos. Acabaram de ser feitos. No Pix. Nossa, esse daqui vai ser o dia das crianças mais felizes da minha vida. Nossa, vou escolher um monte de coisa. E vamos ver, né, galera? Se o evento do Top Criminal não é só pra gastar diamante e não pegar nada. Vamos ver. Os diamantes já foram colocados. 6.723 dimas. Coletar recarga acumulativa, como de praxe. Saveirinho. Sonzinho rebaixada, né? Não é tão bonito assim, mas é uma skin de carro. E eu gostei dela porque tem um gato aqui na porta, ó. É, e eu sou um zão atrás. Ô, Luan, pode me passar o mouse que eu quero eu mesmo gastar os diamantes. Sim. Olha, o que eu não sou muito bom. Menu Royale. E ele já vai começar logo como? Vamos no Top Criminal. Já apertou pra não lembrar novamente e vai começar o show, galera. Opa, um paraquedinhas. Eu nem tô sabendo o que que vem de raro nesse evento. Mas eu tô vendo que tem algumas coisas que tão chamando minha... Quase que pegou um token. Pegou. Peguei. Coisa linda! Ih, vem uma sal, não é tão... Vou ver a skin completa. Skin completa. O Miguelito estava com 6.700 diamantes na conta. Por isso que é bom a gente fazer o cálculo de quantos diamantes vão ser necessários pra desbloquear... Ó, pegou a máscara. A máscara é bonita. A skin principal do Top Criminal verde. Ela chegou no Free Fire há muitos anos atrás e era extremamente difícil de ser obtida, rapaziada. Ai, poxa. Que troll, que troll. Que isso, Garena? Rapaziada, esse evento tá como? Tá, ó... Tá uma chupância de diamantes, hein? A Garena tá sugando é tudo. Aí, ó... Foram exatamente 700 diamantes pra pegar dois tokens. Tá vendo só esses tokens ali? Uh, na trave! Que isso, Garena? É a mesma coisa. Se tu pega um negócio que tu vai querer, não vem o negócio que tu vai querer, vem o do lado. Ali foi um negócio que eu não queria e tava o token do lado e a Garena não deu. Complicado isso tudo, né? Acabamos de entrar na marca de mil diamantes gastados e até agora só pegamos dois tokens. O lado bom disso tudo é que são quatro e nós estamos na metade. A matemática é clara. Geralmente, os eventos de trocas de tokens eram cinco tokens. Mas a Gareninha agora tá abrindo a mão, né? Botando só quatro, mas... Esses quatro tão mais difícil de pegar. Botando cinco. Caraca, hein, Miguel? Meu Deus, que vergonha isso. Você que tá pensando em colocar mil diamantes pra pegar, já vai tirando o seu cavalinho da chuva, amigo. Nossa! Aqui, eu vou deixar uma pra você ver que vai do outro lado. Só mais uma girada e depois é tudo lua. Por que eu? Eu acho que eu não tô com sorte. Vai, lua. Ah, tu quer que eu vá? Aham. Não, então tá, né? Sim, né? Tem que dizer tudo sim pro Miguel. Vamos lá, então eu vou girar aqui pra ele. Estilo corta giro em ação, rapaziada. Aqui nós não vê nada, ó. Muitas ações. Ó, isso a gente tenta fazer muito rápido. Diz que tá fazendo muita ação, ó. Entramos na casa dos dois mil diamantes gastados. Ou seja, tá muito fácil de fazer essa conta. Cada token tá custando mil diamantes. Só falta um token. Só um, Miguel. Só um. Só umzinho. Vamos, Gareninha. Vamos, Gareninha. Nunca te pedi nada. Ó, tô girando de um em um só pra dar uma bugada, ó. Vocês sabem que nós sabemos bugar os eventos, né, galera? Gira um pouquinho de cinco. Cinco giros. Agora vai. Gira de três grátis, ó. Grátis. Grátis. Vou fazer isso. Sempre que tiver oportunidade de girar de graça, nós vai estar girando de graça. Tá ligado, né? O evento, a gente já liberou tudo que o evento poderia dropar. Esse gelo tu já tinha? Não. Gelo brabo. Esse paraquedas? Não. E o resto também não. Entrando pra casa dos três mil diamantes gastados. E até agora, o último token, nada de querer dar as caras. Esses momentos deixam o dono da conta extremamente nervoso. Uma skin custando mais de três mil dimas. Eu acho que eu vou até cravados, ó. Três mil diamantes cravados. E nós pegamos uma sala personalizada, um espólio, caixa de loot. E uma foice. Posso tentá-lo? Posso tentar pegar de novo? Sim. Meu Deus, ó. Miguel não tá sabendo que ele tem um poder muito grande na mão, Miguel. Tudo que tu pedia é sim, né? Pedia das crianças hoje, né? Tudo que eu pedia é sim. E se eu não pegar, eu já sei. É? Pior que... Por favor, que pegue. Por favor. Caraca, mano. Eu já vi eventos sugadores de diamante. Mas igual a esse, olha. Que isso, Garena? Não tá pra brincadeira não esse evento aqui não, hein? Foram gastos quatro mil diamantes já quase. O bom da gente ver se o evento tá difícil ou não é isso, rapaziada. É testar no próprio evento. E não simplesmente indo lá e pão, colocando código. O código é pra você que não tem condição de colocar dimas. Então comenta aí se você quer ganhar um código do Top Criminal verde ou do Top Criminal azul. Isso que o azul já sumiu do evento, hein? Ou seja, o do azul agora tá mais raipudo. Tá mais raro. Vou até fechar a porta pra dar sorte, Miguel. Que isso? Não, não. Vai entrar nos mil diamantes. Eu não acredito nisso. Mentira, pegou. Tu achou que tinha pego? Cara. Cara, a gente... Pegou. Nossa, que... Pegou. Nossa. Galera, são cinco mil diamantes gastados nesse evento. E pegou três tokens. Eu tava do lá. Peguei. Olha, vai no outro. Eu tô falando. Quando é que chega perto, não... Comenta aí se você colocou diamantes pra pegar essa skin. E com quantos diamantes você conseguiu pegar. Ou se você colocou e não conseguiu pegar. Comenta aí também. Galera, essa cana vai chegando no último. Chegou bem pertinho. Era pra ter parado. Ó, peguei. Não, mano. Ali tu viu, né? Vou falar pra vocês. Seis mil e setecentos diamantes foram colocados aqui na conta do Miguelito. E foram torrados aqui nesse evento. E o último token não quer sair por nada. Nossa. Nem eu tô acreditando nisso. Pegou. Nossa. Caraca, véi. Epa. Sobrou, 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 sobrou pra comprar aquele negocinho. Caraca, véi. Eu não acredito nisso. Mano, foram mais de seis mil diamantes pra pegar essa skin. Ainda sobrou um pouco pro passe. Miguelito já tá garantindo o passe aqui. Coisa linda, hein, Miguel? Será que o Miguel já vai poder coletar alguma coisa? Com certeza, com certeza, né? Já vai coletar logo tudo. Olha isso. Eu nem sabia que eu podia pegar a skin da minha. Ah, ele tá no level 3 do passe. Não. O Miguelito possui esses conjuntos aqui. E esse conjunto aqui eu coloquei pra ele há muito tempo por codiguin. Tá ligado, né? Ô, Luan, eu escutei você falando que tem codiguin do Top Cream e do azul. Me dá um? Sim. Eu também tenho o do verde, né? Poderia ter economizado esses diamantes, né? Mas, como eu disse, os do verde e do azul são pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. XVR4. Confirmar. Congratulations! Vamos! Agora vamos abrir e fechar o Free Fire. Eu vou ter três Top Criminal. E está aqui... Nossa! Top Criminal Azul! Caraca, hein, Miguel? Coisa linda. Pra quem só tinha um Top Criminal, agora o Miguelito tem logo o E3 na Case Peak. Bora pra aquele joguinho lá, com R? Com R? É. Qual? Roblox. Ah! Tá sendo humilde, hein, Miguel? O Miguel poderia querer mais diamantes. É isso, Miguelito? Aham. Não quer mais nenhum diamante? Não. Tá muito caro o diamante. Olha só que humilde, cara. Humildade, hein? Ele poderia dizer, Clash, quero mais Dimas. Eu ia ter que dizer sim. Mas ele quer ir pro jogo que começa com R. Tem certeza? Aham. Estamos aqui na conta do Miguelito. E ele está aqui no Mundo 1. O que você estava aprontando aqui no Mundo 1, Miguelito? Era onde nós estávamos fazendo o tiso de frutas. Coisa linda. Então tá, né, Miguel? O que você quer fazer aqui no Bloxfruits? Eu quero a quantidade máxima de Robux. Nossa! Não, mas a quantidade máxima é 22.500 Robux. Caraca, velho. 22.500 Robux. 1.180 reais. Sim, Miguel. Sim, sim. Pai, eu não quero ser tão mauva. Mas tu pediu? Sim. Fazer o quê? Eu tenho que dizer sim pra tudo, né? É, mano. 1.180 reais em Robux. 22k de Robux na sua conta, Miguel. Nossa! Lucrei demais. Primeira coisa que eu vou querer... Nossa. É logo comprar a Kitsune Perma. É sério isso? Muito sério. Nossa. Então vamos nessa, né? Miguelito comprando a Kitsune Perme. Nossa. É Robux que vai sobrar 18 mil Robux ainda. Kitsune Perme para você, Miguelito. Ué, eu quero pegar um negócio. Tu quer resgatar? Depois é resgato. Nossa, olha isso. Eu quero pegar um negócio que eu não peguei e meu irmão pegou. O quê? Encantamento nesse ouro. Nossa. É sério isso? Sério. Pode comprar 12. Nossa senhora. Sim, Miguel. Sim. Seu pedido é uma ordem. Chegamos no Mundo 3 aqui na conta do Miguelito. Alô, me leva até a Tiki que não quer ir de barco. Sim, Miguel. Te levo. Vamos para o Mundo 3 com a minha conta também, então. Sua carona chegou, Miguelito. Valeu. Tiki Outpost. E aqui estamos. Quantos pergaminhos você quer comprar, Miguelito? 12. É sério? Tudo isso? Não, 6, 6. Tu que sabe. 6, 6. Os Robux são teus, cara. Tem muitos Robux aqui. É que eu fiquei abismado mesmo, que é logo 12. 6, 6, 6. Eu vou tentar um 6 ali depois mesmo. Se não vim 6. Nada, eu pego mais 3. Nossa, o Miguelito. É por quê? Porque o teu irmão conseguiu pegar e tu não? É, e ele fica me zoando. É sério? Caraca. Foram colocados mais de mil reais em Robux aqui na conta do Miguelito. Dia das Crianças tá como? Vamos nessa, né? Vamos tentar encantar o ouro dele. Vamos nessa. Primeiro pergaminho aberto. Já pensou? Não, velho. Segundo pergaminho aberto. Lembrando que cada pergaminho desse custa 500 Robux. E 500 Robux custam... Mais ou menos... 30 reais, vai. Uns 40 reais custa. Caraca, velho. 40 reais cada giro aqui, tá? Põe, mais 40. Veio. Só vem um, né? Quer abrir você, Miguelito? Pode ser. Tu sabe, né? Já que o Miguelito tava com muita sorte no evento do Top Criminal. Pode ser meu estilo corta-giro? Tu que sabe, mano. Dali, a conta é tua, Miguelito. Ó, estilo corta-giro não veio nenhum, né? Ó, então vamos deixar de... Ah, só tem mais dois. Não deixar de boa, hein? Ah, tem que cortar. Vai no estilo corta-giro, Miguel. Vai, vai. Confio. Nossa! Só quatro. Caraca, hein, Miguel? Tu e Oru não quer ser encantada, hein? Bah. Tem que ser, tem que ser. Nada. Ah, vou comprar mais. Miguelito já sabe, ó. Já sabe aí, já tá comprando no estilo Dali. Ainda tem 14 mil robux. Comprei? Comprou. Vamos para o sétimo pergaminho. Mítico. Nada. Nada. Será que o irmão do Miguelito vai poder continuar zoando ele? Nada. E ele já segue o caminho da loja, vai comprar logo mais três. E no fim, o Miguelito estava certo. Por quê? Doze pergaminhos já foram comprados hoje na conta do Miguel. Doze pergaminhos. Como se fossem doze corações de Leviatã. Caraca. Esses momentos de abertura de pergaminho. É para você que acha que pegar o encantamento... Ó, pegou forte grip. Mas o que adianta se tu vai girar de novo? Não adianta de nada, né? Nada. Ah, é o último, vai. Se eu não pegar, não... Nada. É, eu vou pegar. Vou comprar mais. Ele não desiste. Mas... Eu vou até 5 mil robux. Nossa. Se eu não pegar... A minha carteira chegou até a cair no chão. Porque, olha, tô até com medo do que o Miguel me pedia aí. Acaba o vídeo. Acaba o vídeo. Não quero que ele me peça mais nada, não, mano. Mano, o último eu vou deixar... Devagarinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ele tá tremendo aqui, o Miguel. Ó, forte grip. De novo. Dá mais dano. Eu vou girar de novo. Acho que o Gustavo tá ali do lado, ó. Rindo dele. Se me mais um, eu pego. Pegou. Peguei! Vamos! Nem sei onde é que foi parar o negócio. Pegou o encantamento mais feio do Bloxfruits. Ah, sério? Sério. Pegou, que é o do mar. Ah. Mas na Ioru ficou da hora, na Ioru. Eu acho que eu vou relatar de coisa de novo. É sério? É, tu que sabe. Os robux são teus. Não, não. Eu quero montar uma skinzinha lá. Demorou. Essa é a Ioru do Miguelito. Ioru do mar. É o encantamento Blessing. A gente não pode negar. E na Ioru, ficou até que legal, vai. É. Ficou, ficou legal. Ficou. Ficou bonito. Só que a do Gustavo é bem mais da hora, né? Foi mal, Miguel, mas... É, a do Gustavo é curse. Uns... É. Dos 22k que ele tinha, vamos atualizar. Estamos com 11k. Exatamente a metade, Miguel. Já foi. Vamos abrir o mercado. É pesquisa... Bermuda do Ben 10. Alguma coisa assim. Ben 10? É. Vamos ver o que tem do Ben 10 aqui. Uma bermudinha eu queria. Tio. Essa aqui. Essa aqui? É, essa aí. Nossa, 5 Robux. Não vai nem mexer na quantidade de Robux. Já vamos até equipar. Bermudinha do Ben 10 do Miguelito. Aí. Da hora. Uma camiseta. Devia ser uma da Nike. Uma camiseta da Nike? É. Nossa. Qual? Achei um. Aqui. Essa aqui? É. Caterina de trabalho. CLT. Não, não, não. Qualquer preta. Cada linha pode ser ali em cima aqui, ó. Preto. Isso aqui? É, pode ser. Preto. Essa aqui tu quer? Ó. Sim, né? Eu achei feio pra caramba isso aqui, mas ele que quer, né? Ó, Luan. Hum? Eu quero comprar aquela capa da tripulação. Sim. Nossa. Sim e sim muito. Qual capa que você quer? Ah, essa dali, ó. A preta. Essa aqui? É. Ou tu prefere a outra? Essa aqui? Essa. Essa aqui? É. Olha. Beleza. Tu tem o colar da tripulação? Não. Compra, 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 compra. Ele tá custando 1.500 robux. Compra, compra, compra. Vai querer? É. Sabe, né, Miguelito? Comprei. Vamos ver quantos que tá custando agora. 8 mil. Tu comprou o mais barato. Caraca. Dá-lhe, Miguelito. Nossa, eu queria comprar um cabelinho. Um cabelinho? É. Tirar essa máscara. Aí aqui tá. Esse ali, ó. Qual? Esse aqui? É. O que tu achou? Sua opinião. Achei bonito esse. Ah, então. Esse eu gostei. Comprar, personalizar. Ficou até legal com a máscara. Pior. Pior que ficou. Que tampa a máscara inteira? É. Ó. Aí, ó. Assim, minha skin. Gostou? Ó, minha skin. E assim ficou a combinação de skin do nosso amigo Miguelito. Miguel, tem logo a Kitsune no inventário, né? O Lin Joviski. Conseguiu o encantamento Blessing na sua Yoru. Atualizando aqui, o Miguelito ainda tem 9.254 Robux. E dá pra fazer muita coisa ainda. Vai lá, Miguel. O que você quer fazer? Eu quero comprar uma portal. Boa escolha, Miguel. Boa escolha, amiguinho. É, uma portal, uma portal. Mas tu ainda pode comprar muito mais coisa. Tem muito Robux aqui ainda. Nossa, eu vou comprar um negócio. O quê? Que meu amigo é... Ele... Nossa, ele... Assim, não vou dizer que ele é chatinho, assim. É porque ele tem uma T-Rex perna. Um amigo meu. E ele fica te humilhando. É. E tu quer a T-Rex agora? Quero. Nossa, eu vou falar. Nossa. Não. A Doug, mano. Quer a Doug? Uhum. Deixa a T-Rex, a Doug. É, tu já tem a Kitsune, né? Que é bem melhor que a T-Rex. Aí, ó. Doug. Agora, eu quero comprar mais um item limitado. Sim, Miguel, sim. Três frutas permanentes aqui no inventário do Miguel. Tu vai resgatar todas ou eu posso resgatar aqui? Pode resgatar. Resgatei, resgatei, resgatei. Olha essa cena. Olha essa cena. Kitsune, massa e portal. Eu acho que eu vou comprar mais uma frutinha perna pra, tipo, fazer trade. Qual? Relâmpago. Sei que vai ser pra trade. Tu vai resgatar depois. 2.754 roubos. Caraca, está aqui. E o Miguel disse que eu não posso resgatar essa. Então, é isso, né? Ele vai fazer trade com ela. E agora, Miguelito? Vou comprar mais um item limitado, Luan. Nossa. E aqui estão os itens limitados, Miguel. Será que tem aquela espada ali, ó? Qual? Essa aqui? É. Será que ela é pras costas? É, pras costas? Eu acho. Vamos ver. Ah, legal? Legal, acho ele top. Tu quer ela? Aham. Vamos comprar. Agora a gente consegue botar acessório costas avançado. A gente consegue colocar os dois acessórios juntos. Tem como? Ó, vem aqui, avançado. Salvar. Aí agora, ó, tu vai estar usando a capa e a espada ao mesmo tempo. Tem que tirar a capa do barba negra, vai. Vamos tirar a capa do barba negra. E está assim. Nossa, que top, mano. Está da hora, hein? Olha só os robux. Nossa. Eu acho que eu não tenho. Mais espaço de fruta. Pode ser. Tu quer? Vou comprar uma Yoru. Para fazer trade? Aham. Agora os amigos do Miguel, ó, já vão saber que o Miguel está com Yoru para trade, hein, galera? Olha isso. Yoru para trade, Rumble para trade. Quer guardar esses robux aqui para a próxima atualização? Pode ser. Pode ser. Vou guardar. Tu que sabe, Miguel. Vou guardar, vou guardar. É isso. Se tu não dá-lhe dar licença, um feliz dia das crianças para todos vocês. E, ó, Miguel, agora a tua conta está muito valiosa. Jamais utilize coisas que eu sabe, né? Sim. Estou confiando em ti. Falou! Dei porém. Um... 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 Então Checo. Obrigado.